Música Superior Tribunal de Justiça nega recurso da gravadora Universal Music do Brasil. Para os ministros da terceira turma, o uso de paródia em campanha publicitária com fins lucrativos não viola os direitos autorais da obra originária. Música Um recurso usado com frequência por publicitários, a paródia é uma releitura cômica de alguma obra já existente a partir de uma nova interpretação. A paródia é um recurso que desde o início da publicidade a gente usa justamente para trabalhar com essa coisa da releitura, do reconhecimento, usar de uma obra que já tenha um conhecimento amplo, justamente para a gente ter um recall, para as pessoas se identificarem com aquilo e a partir daquilo a gente faz uma modificação, uma nova abordagem do tema. Tanto obras musicais como audiovisuais ou literárias podem ser parodiadas. No Brasil, a lei de direitos autorais estabelece algumas regras a serem seguidas para que a paródia possa ser utilizada como referência à obra original, no sentido de diferenciar a releitura. A paródia também não pode sugerir descrédito ou diminuir o valor e importância da obra original. Quando você se utiliza de um recurso estético desse como a paródia, você tem que entender, tem um limite do bom senso de como utilizar aquilo. O grande lance é a gente usa, mas como utilizar isso, aí vai depender muito do bom senso, e obviamente a gente faz testes com a criação. A gente não é uma coisa que sai da nossa cabeça e vai direto para o ar. Recentemente, o STJ julgou o recurso especial da gravadora Universal Music do Brasil, que pedia a retirada de propaganda de uma empresa do ramo alimentício que parodiava a música Garota de Ipanema, dizendo olha que couve mais linda, mas cheia de graça. Como detentora de 50% dos direitos patrimoniais da canção de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, a gravadora ajuizou a ação contra a empresa e a agência de publicidade pedindo a suspensão da divulgação da peça publicitária e também indenização por danos morais e materiais pelo uso não autorizado da obra. No voto, o ministro relator Vilas Boas Cueva explicou que impedir o uso de paródias em peças publicitárias de uso comercial implicaria negar o caráter inventivo de uma campanha publicitária, inibindo a liberdade de criação e censurando o humor. O ministro destacou que a campanha segue as regras da lei de direitos autorais e ainda, por terem sido veiculadas em formato impresso digital, as peças não reproduziram a melodia, fazendo apenas alusão a um dos versos que compõem a letra. A terceira turma do STJ rejeitou o recurso da gravadora por entender que o uso da paródia em campanha publicitária com fins comerciais não viola os direitos autorais da obra originária. Legenda por Sônia Ruberti